Uhum! Agora sim, temos uma mãe extremamente feliz e tranquila, sim, porque o pai tá on, então talvez a mãe consiga ficar off. Bem-vindo, Pedro! Que coisa boa você é em casa com as crianças. Agora meu coração tá em paz. E um outro motivo da minha alegria nessa sexta-feira maravilhosa, oi Lisboa, é que os meus pais vão visitar um amigo meu muito querido em Minas, Murilo. Tô tão feliz que a mãe vai aí tomar um cafezinho, comer um boilhinho com vocês. Quero uma foto bem linda de vocês todos juntos, tá bom? Beijo, meu povo! Boa sexta-feira pra gente!